Música Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o BluesTD6 novamente, no caso com o Chimpzinho usando o mod No caso eu vou usar o mod aqui ó, isso daqui é só visual tá guys? Isso aqui não é à toa que é grátis, que é só visual Eu vou baixar esse modzinho pra ver, ele é só visual O importante é isso aqui ó, macaquinhos randômicos, tá? Aqui é randotir, aqui é randotir também, não manjo muita diferença desses dois aqui não É todos randômicos, exceto o tier 5, e aqui eu acho que é a mesma coisa, só que é elite, deve ser mais fraco né, provavelmente E aqui é basicamente uma torre randômica do tier 0, do tier 1, do tier 2, do tier 3, do tier 4, do tier 5 E muda o preço como vocês podem ver aqui Peguei uma saldinha só pra fazer aquele início boladão E aí hoje eu vou pular aqui guys, porque eu acho que eu não vou comprar uma torre tier 0 tendo uma salda né Eu acho que agora na level 11, não é level 11, na rodada 11 ela deve pegar level 3 Se ela pegar level 3 eu acho que dá pra segurar um pouquinho mais Será que dá pra gente ir? Acho que não vai dar não hein Vou usar a habilidade aqui agora Eu acho que o certo é nós ir pra um tier 1 guys Aí vem a caixinha aqui do atirador né E é o que a gente tem que posicionar Eu vou posicionar aqui pro fundo Ou será que a gente coloca um tier 0 só pra guardar mais dinheiro já pra um tier 2 Vou deixar a go aqui ó, a balão amarelo vai passar né Não, ah como não veio outro balão junto É vamos esperar, vamos esperar, qualquer coisa eu dou um tier 0 ali na cabeça É que assim, eu tô querendo economizar time porque é chimps Chimps a gente, e torre random ainda A gente não sabe muito bem o que pode acontecer né Rodada 15 acho que a gente, ó mas já tem um tier 2 então vou gastar A gente pode melhorar esse tier 2 qualquer coisa na pior dos casos tá ligado Então vou colocar pra cá esse tier 2 Eu não pretendo ficar melhorando Tipo assim, quando é um caso desse aqui eu quero melhorar tá ligado Tipo assim, eu ia falar exatamente isso O cross path eu quero poder liberar tá Porque por exemplo, eu comprei ali uma caixa tier 5 Veio sei lá, vamos falar já pensando nesse cara aqui ó Veio o defensor de elite Só que ele veio 0 0 5 Mano, eu quero poder deixar ali 2 0 5 ou 0 2 5 Esse que é o ponto Então eu vou considerar que eu posso pegar esse tiro estiraçante aqui E somente, entendeu Somente, que seria o tipo o cross path já que ele veio com 2 do disparo ainda mais rápido Beleza, então é isso Esse atirador aqui eu não posso melhorar mais Porque assim, eu tô pensando que se eu pego isso aqui e ver um avatar solar filho Eu tô feito Tá, deixa eu usar já a habilidade dela aqui pra não ter problema Vamos lá, vamos pegar o tier 3 e Assim Questão monetária eu não sei perdendo Só que como eu não vou poder deixar ali no tier 5 Ah, ele dissolveu os últimos pra mim, né Isso é bom Como eu não vou poder deixar ali no tier 5 Eu fico meio triste Porque eu queria fazer o O dissolve bloom, pô O dissolve bloom nesse mapa é legalzinho, velho Eu gosto do dissolve bloom nesse mapa Tá, mas eu acho que eu vou fazer o cross path já dele Pelo menos essa bolha maior eu tenho que fazer agora Sem sombra de dúvida Querendo ou não A salda é muito boa pra segurar o comecinho do jogo, né Olha Aí se passou, ó O Theo espera um pouquinho mais Ah, eu não precisava ter feito isso Por causa do atirador Eu esqueci, mano Quando ele estourou aqui que eu percebi Mas vamos lá Vai dar o tier 4 agora Guys, eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais desse tier 4 Deixa eu tirar esse alto início Porque eu posso querer colocar ele aqui nessa minuca Não quero não Ou eu deixo ali pro tier 5 Deixa ali pro tier 5 talvez Acho que não, né Eu posso fazer o tier 5 depois Vamos usar essa habilidade aqui já Pra ajudar em tudo esses balões aqui Vamos lá Vamos limpar isso Vamos colocar o tier 4 aqui Vai Que é o primeiro Moab Eu já usei a Interessantíssimo Interessantíssimo Agora o problema é Eu pego o tier 3 O caminho de cima ou de baixo? Eu acho que o de cima agora pro Moab é mais interessante, mano Eu vou pegar o de cima, hein Nossa, mas eu acho que a gente vai perder aqui ainda do mesmo jeito, viu? Eu acho que a gente não vai ter dano suficiente Deixa eu ver É, ó, ele não estourou aqui Eu tenho que ficar spamando aqui a habilidade da salda, ó Tentar na última rodada Ah, ele volta Nossa, eu queria ele, cara A diferença que eu ia fazer com o caminho de baixo Eu ia fazer caminho Eu não ia fazer nem Talvez eu acho que eu nem fazia o caminho de baixo Eu gastava com outra torre Tá, eu vou refazer aqui Vamos ver se vem o mesmo Veio Nossa, veio um bom agora Pro Moab Nossa, ele já veio com o caminho de baixo, né? Pô, agora eu fiquei tristão, velho Tá, esse aqui é bom Mas eu É Deixou a gente ganhar essa 40 Mas eu queria o outro, tá ligado? Eu queria o do meio Do meio ia ser bom de maneira geral Pra já guardar com outro tier 4, coisa assim Que aqui a gente não tá muito bem contra a balão Horda de balão, tá ligado? Mas quanto a sua das, tipo, 43 Que vem uma ceramicazinha Por menos esse aqui tá forte Vamos deixar ele no forte Esse aqui tá no primeiro mesmo Esse aqui tá no forte Vou colocar um tier 3 lá pra trás Porque Eu quero segurança? Não sei Não sei, guys Eu tô com muito medo Porque eu não sei que torre que pode vir, tá ligado? Tem muito tier 3 bom? Tem muito tier 3 bom Mas não vem o bom que eu quero O bom pra mim Esse que é o ponto E se a gente arriscar um desse aqui, ó Como que é o nome dele, né, amor? Errado ou tier? Vai vir qualquer tier Nossa, e tem o lit Que é o mais baratinho Duro que esse daqui Pode vir um tier 0, né, mano? Tier merda pra gente Acho que esse que é o ponto do randômico Vamos mais um tier 4 antes Só pra gente ficar um pouco mais sólido Que agora eu vou maneirar na habilidade assalda Que assim, o que eu ia falar é Que a habilidade da assalda vai ser a nossa salvadora A gente ainda tá meio fraco contra camuflado, tá, time? A gente tá bem fraco contra camuflado Que esses dois carinhas não estão vendo camuflado Tomara que no tier 5 Vem um necromante, por exemplo Um arquimago Pra tirar uma camuflagem ali de ser bom Eu gostaria, tá? Vamos pegar esse aqui Ó, não dá pra tagar água, mano Tem que ser só no chão Tá? Vamos tagar aqui então, ó 6.680 por 1 Hum Ok Ok Bom, bom Não vê camuflado também Não vê camuflado também Já vamos deixar todo mundo com os crossbaths bonitinhos aqui Nice E ó, ó uma rodada de camuflado, ó Ai, eu usei a habilidade errada Aqui a gente perdeu Não, não perdeu Salvo pelo atiradorzinho, cara Mano, eu não vou poder já guardar pra tier 5 nem nada Rodada que vai vir muito camuflada A gente só vai tomar ele de F Mano, o que que pode Será que a gente arrisca um tier 2 Pra ver se vem a vila? Tá, o que que pode vir que tira camuflada no tier 3? É submarino Necromante Morteiro E... Mago São 4 opções Todos no tier 3 Vou tentar um tier 3, time Vou tentar um tier 3 aqui, ó Do lado da saldinha Vou deixar no lerdo aqui Ó, e vem uma taxinha Que não vê camuflado também, cara Ai, cara Eu só quero visão de camuflado Eu só quero visão de camuflado, jogo Me dê, me dê, me dê Vamos lá Mano, a gente vai ter que Eu queria pôr o tier 5 aqui, ó Então vou ter que colocar o tier 4 É que se o tier 4 ocupar esse espaço, né Mas vamos colocar aqui O tier 5 ficar mais... É bom pra meia 3 Que tá por vir, tá ligado? Vamos deixar isso Que é bom pra meia 3 Tá E aí chega essa rodada aqui, ó Ai, os camuflados Tão me ferrando, velho Vou gastar 1.200 Aqui, assim, ó Vai que vem uma vila E aí eu posso fazer o cross path Da vila do... Do camuflado Não! Para de vir, taxinha Covarde, velho Meu Deus Meu Deus Vou ter que gastar mais um tier 4 Vou ter que gastar mais um tier 4 Toma Ô... Ai, veio o caminho de cima Guys, acho que aqui eu vou tentar Eu não sei, mano Eu não sei o que fazer mais Não sei o que fazer mais A gente não tem nada de visão de camuflado Não é possível isso, velho Não é possível, é isso A gente tem uma rodada que é extremamente pesada A 66 tem camuflado, não tem? A 78 eu sei que é pesadinha nos camuflados também Até a 78 a gente guarda 40 mil, não, né? Mano, eu vou ter que ficar fazendo tier 2 Tier 4 Até pegar a visão de camuflado mesmo? Pior que eu acho que eu prefiro arriscar tier 4, guys Porque se tiver o tier 4 da vila Eu acho que... É, só o caminho de baixo que não seria bom É, o caminho de baixo seria ruim O caminho do meio seria... Ótimo O caminho de cima seria ok Bom, né? Só que aí eles podem vir com os outros caminhos, mano Não é 66, é 67, ó Quer ver esses... Vai, vai ter que usar a habilidade assalda aqui É, guys, não dá pra jogar sem essa visão de camuflado, não Vou pegar um tier 3 Vou colocar aqui, ó Colocar aqui Que isso, velho Não é possível, mano Porque você não é um maguinho, cara Colocar mais um aqui Eu vou fazer assim, ó Que já ajuda nos camuflados, tá ligado? Mas ainda não vai ajudar o suficiente pra gente poder lidar com a 78 Eu tô com medo da 78, guys Eu vou ter que gastar... Eu vou gastar tier 4, vai Gente, mano Eu devia ter vindo de Etienne, né? Próxima vez que eu vou usar esse mod, guys Me lembrem Etienne O negócio é Etienne Vai dificultar o começo do jogo Mas aí, pelo menos eu não vou ter esse problema aqui, velho Vai, vai um tier 4 pra cá Quero deixar aquele espacinho pro tier 5 Que que foi que deu risadinha? Ouviu uma risadinha dos macacos aqui, velho E tem que dar risadinha mesmo, velho Uma jamanta pagando 8 mil, cara Ah, mano Aqui eu tô sendo roubado por esse jogo Ó como que a gente tá lidando com a 74, velho A 78 aqui é um F, time Eu vou pôr no 4 aqui no lugar do... Vai um tier 3 pro final? Não, um tier 3 mais pra frente aqui não cabe? Cabe aqui, ó Toma Ai, qual é, cara? Veio o morteiro de cima e o morteiro do meio Não veio o morteiro de baixo Que era o que eu queria, velho Por isso que eu andei o morteiro, mano Covardes Covardes Mil vezes covardes, cara Tá, guys É o seguinte Eu vou guardar pra um tier 5 aqui Vou usar as habilidades da salda Quando vier rodada de camuflado Porque Não tá dando Não tá dando É isso Parece que o jogo me odeia Então, ó Esses MDs indo de vácuo A gente vai ter o tirinho pro tier 5 Então Ai Ativei a habilidade sem tá batendo Ih Mas tá bom Valeu a pena Vamos lá Tier 5 Tier 5 Vai Ganha o jogo pra mim aqui Caminho do meio Não Era o caminho de cima Pra ver camuflado Quando eu vi ele Eu fiquei assim Caminho de cima Caminho de cima na cabeça Quando eu cliquei Eu vi o caminho do meio Já apareceu aqui, ó Derrota na minha cabeça, velho Derrota Aquele macaquinho atordoado Não acredito nisso, velho Que jogo covarde, mano Eu vou arriscar aqui tier 2 Até vir uma vila, mano Vem uma vila aqui Não é uma vila Não é uma vila Mais um aqui Ah, não é uma vila Aqui, ó Tinha que vir ter vindo com esse, cara Frio subito, ó Pode estourar Blue chumbo e camuflado Meu Deus Tá, mano Eu tô pensando aqui Eu tenho que fazer tier 3 Na verdade Porque eu preciso Do caminho do meio, mano Pra eles poderem estourar Chumbo também De boas Que ferrou, né Tem só mais um espaço E não veio, velho Mano, não Vem o que vem Camuflado, cara Não é possível isso, cara Não é possível, mano Simplesmente não é possível, velho Duro que eu não tenho nem dinheiro De colocar uma vila E colocar o Sky no radar aqui Mas eu vou roubar, time Vou roubar Vamos colocar aqui a vila Será que junta 600 Com aqueles chumbinhos? Então vamos usar essa habilidade Torcer que sim Eu acho que não junta Não junta E não tem como vender nada, velho Será que o sub dá dinheiro? O sub é meio merda, né Pros DDTs aqui, mas Já seria algo Vamos roubar Vamos roubar Que eu não quero Parar na 90, pô O vídeo Vamos fazer até assim Que é o que promete Nossa, esse cara é horripilante Pra mim, né, mano? Caraca Aquele maluco ali É horripilante pra mim, velho Eu tô perdendo dinheiro Com esse covarde Eu vou ter que tentar Guardar esses 40 mil Porque eu tô muito fraco, velho E torcer pra vir algo bom Cara, eu tô me sentindo azarado Quando eu fui testar Se o mod tava funcionando No sandbox Eu fui gastar Eu peguei um tier 5 desse Saiu a ultra jamanta Aí eu falei Pô, já gastei um tier 5 Extremamente barato Pelo menos Aí cheguei aqui Olha o que aconteceu comigo, mano Não veio Visão de camuflete Eu não posso nem usar A habilidade do boomerang Que eu vou ter que guardar Agora pra 95 Que a 95 tem os Os DDTs Dios milho amado Vai Eu vim os DDTs Já vou usar o boomerang Vamos lá Boomerang Vou deixar rodando Ahn Quando desbalou aqui Vamos usar a salda aqui Pra cair ali no meio Se precisar Usar o level 10 dela Não precisou Ok, ok 96 Eu acho que durante a 98 A gente consegue o outro tier 5 O outro tier 5 Eu vou colocar pra cá Assim, ó Mas ali na meiuca Eu acho Se realmente conseguir o dinheiro Se realmente conseguir o dinheiro Por favor, jogo Me dá o dinheiro Nunca te pedi nada hoje Ah, pelo menos o 97 Tá tranquilo com esse cara aqui, né Por conta desse atirador Inclusive, eu acho que ele Eles vão ficar Tuk, tuk, tuk Parecendo aquelas galinhas Ciscando É lá Eles vão vir de pouquinho em pouquinho Vai dar pra lidar sim Acho que eu não preciso Nem usar o boomerang, né Por mais que ele soltem Tudo reforçado É, não preciso ter um gelinho Pô, esqueci do gelinho, cara É, eu esqueci do gelinho Vamos lá Gelinho Tanca pra nós Esses 8 mil Que falta de grana Pra gente, por favor Que hoje eu vou usar A primeira habilidade Assalda Sem pensar Vamos usar o boomerang Por mais que seja 99 na próxima O boomerang Foi um erro, time O boomerang Na verdade foi um erro Se eu não sentir Que a habilidade do boomerang Volta até 99 Eu vou sair e voltar Guys, eu vou sair e voltar Eu acho que eu vou ter que ser rápido Por tier 5 E eu vou ter que mudar Esse cara aqui Pro primeiro também É Vamos usar o boomerang já Spamar a saudinha aqui E mudar esse cara Pro primeiro Quando der, mano Quando eu precisar usar A level 10 da salda Eu vou ter que mudar Esse cara pro primeiro Na verdade A gente não tem a mira elite Né, isso que é o problema Não, vai ter que deixar Ele no forte ainda Vai, level 10 Ai, level 10 Demorou pra sair Eu mosquei Eu fiquei tão preocupado Com atirador Que eu mosquei Calmou, calmou, time Calmou que vai dar Calmou que vai dar Vamos esperar só mais um pouquinho Usar já o boomerang Vamos, vamos, vamos Vamos, time Vamos, time Esse aqui já tá Caminho do meio, já Caracoles, moleque Mano, só não vai, véi Só não vai, ué Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos, boomerang Estourem Vamos Vamos, level 10 Tier 5 Uuuuh Ia vir o tier 5 Fantástico Que eu vi que vinha Uma luzida de cima Cara Se tivesse ido um pouquinho Mais rápido Vou colocar nesse canto Aqui, ó Nossa Ia vir o tier 5 Fantástico Cara Vou usar um boomerang Um pouquinho mais cedo Porque eu vi que ele volta Também Mas aí seria bom Guardar ele pra 99 Não acredita Eu vi o tier 5 Que eu ganhava o jogo Cara Se tivesse sobrevivido Eu tinha ganhado o jogo Mano Meu Deus Mila amado Tá Eu já vou ter que usar Aqui agora Vai Aí não deu o tempo Ganhamos, velho Ganhamos Acabou Ai, pera Ele não estoura chumbo Ele vai gastar a habilidade dele, né Os DDTs Pera Ele estoura chumbo Com isso aqui O lenda da noite Já começa a estourar chumbo Não sei Não sei Mas não me interessa também, velho Veio uma torre tão boa quanto Obrigado, jogo Obrigado Não fez eu sofrer até o final, mano O que é isso Que maldade, cara Pô, que maldade que foi essa Mas deu bom Mas deu bom Caraca 40 mil nisso aqui Parece stoke Não parece não, time? Aí Eu pagaria 40 mil Num desse daqui Sempre Não sei vocês Não sei vocês Mas, guys Eu espero que vocês tenham gostado Desse modzinho aqui Se vocês tiverem mais ideia De como usar ele aí Deixem a sugestão aí Que eu tento aplicar Porque esse modzinho De random Que é legal, né, mano Tem um outro mod Que é aquele que você põe a torre E aí conforme você dá os upgrades Muda também Aquele também é bem legal Mas aí Esse daqui Eu lembro que tinha tido Uma época que teve E eu não baixei E eles tiraram ele E aí eu fiquei muito triste Que eu perdi esse mod E aí agora que apareceu de novo Já Já dei o baixado E já tô aqui Trazendo o vídeo pra vocês também Então é isso Um abraço pra vocês Valeu Falou Por isso Tchau.